E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Luciano e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, né? O segundo vídeo do dia, que eu tô trazendo o resultado do sorteio, né? E o ganhador, aí o ganhador vai tá na surpresa aí, eu nem... Eu vou fazer outro vídeo mostrando, falando com ele, né? Ele tem que ver o vídeo e comentar, porque se ele não ver o vídeo e falar assim Ah, fui eu que ganhei, eu não vou ter a dano pra ele. Não, mentira, eu vou tá entrando em contato com ele sim, gente. Então, né, eu vou ter que sair do grau aqui, né? Porque não tem como fazer sorteio no grau, eu vou tá entrando no aplicativo que eu baixei pra fazer sorteio aí E vou dar um corte aqui no vídeo, galera, e espero vocês lá. Então galera, esse é o aplicativo que eu baixei, que o nome dele é Sorteio de Nomes, que ele é muito útil Pera aí, eu vou só tirar esse negocinho aqui Esse é o aplicativo que eu baixei, que é o Sorteio de Nomes, né? Ele é muito útil, foi aqui que eu anotei o nome de nomes, eu quis participar Eu vou tá falando o nome de todo mundo aí, né? E mandando salve Um salve pro Miqueias Um salve pro Lorde Tanyan Salve pro Luan Prey 022 Salve pro Joãozinho 607 Salve pra Diabinha Salve pro Jason Salve pro Kingkiller Salve pro Louco no PC Salve pro .ph. Da Guilda Páscoa Salve pro Link Salve pro Pacífico Salve pro AF Lima Salve pro Encapuzado Salve pro Eminho Salve pro Noob 1543 Salve pro Louquinho Salve pro Nobru Um salve pro Major Rafa Um salve pro RF Dino Um salve pro Edu 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 Games Coisa assim Então galera Se eu apertar nesse botãozinho aqui Eu já faço o sorteio, né? E eu também Eu tô mais ansioso do que vocês Pra saber quem vai ganhar Então vamos fazer o sorteio logo E acabar com essa ansiedade Em 3 2 1 E o ganhador é Nobru Parabéns Nobru Você Entra em comunicado comigo aí Que você vai tá recebendo sua conta Meus parabéns Por que você tem recebido aí, ó Você é o ganhador O povo já comentou aqui Acho que já tão esperando Então Nobru Você é o ganhador Você Você Entra em contato Comigo aí no Grau Eu vou entrar em contato Com você também Meus parabéns Galera Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E Até a próxima Tchau